Beleza, pegar uma informação, ó lá, legal, ó, ó, aí, pegou, os caras tão mesmo lá, ainda tão jogando, ó, legal, tão lá no mesmo lugar que falou, tá ali mesmo confirmado, mas agora é outro, já tem uma informação, tava 4x3, agora já tá 2x3, legal, mesmo lugar, marcado, tava ali confirmado, ué, ele minha, não é? 4x3, cara! É, escondido, tá escondido, tripla, ainda não viu, nilpa, 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 escuro, 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 escuro. Que isso? Ué, pra quê, BT sério mesmo? Tá, moleque, eu juro que eu vi, juro por Deus, eu vou baixar o clipe. Pode até morrer um Só não pode morrer dois E três, pode? Tumba, tumba, tumba Me comendo escuro A fúria só tá jogando as duas horas Muito tem se falado do Apocão Mas fria Apocão, velho A fúria tá jogando, velho No mesmo horário do hype das duas Olha a linha O Apocão tem respeito próprio Mano, sério mesmo, velho Sendo bem sincero Abrir o pé Não é jogador profissional Não é criador de conteúdo Porque o Apocão é criador de conteúdo Tá abrindo o pé aqui no feriadão Duas da tarde, velho, não tem É muito mais respeito próprio Pra assistir o jogo da fúria Do que tá abrindo o pé aqui do Fifa Porra, na moral Pega na minha balança, cara O que é isso, Apocão? Olha aí Pega na minha balança Não tem... Em maio Em maio Não tem o porquê, velho Não tem o porquê em maio Cê tá abrindo o pé Que é as duas da tarde do Fifa, velho Pode ter que me dar a base aqui Pode ter que me dar a base aqui Acho que deu um Eu voltei. Seu pai vai te ensinar. Eu vou vender curso. Não vou ficar rico, milionário. Meu filho tá pra nascendo aqui em 20 dias. Não vai ter 13x0, rapaz. Ai, já foi o Fallen. Cacerato. Cacerato. Caiu o Cacerato. 3x3. Bombear. É deles. Bora, Yuri. Trai. Já foi, Yuri. 3x2. Buma plantada. Round difícil. Aqui. É, rapaziada. Abriu o Enxeroudedzinho aí, Limea. Abriu o Minecraft. Nossa senhora, velho. Aconteceu, velho. Aconteceu, rapaziada. Force 13. Fúria 0. Aconteceu, velho. Caramba, isso aconteceu mesmo, velho? Aconteceu, velho. Aconteceu, Tigrão. A porcão. Você sabe qual a semelhança entre a fúria e uma folha de rascunho? As duas só tomam a maço. Se eu fosse o Kai no final do jogo, eu teria fingido um AVC que teria sido menos vergonhoso. O amigo, o cara tá atirando, hein, mano? Você é louco, mano. O cara tá atirando muito, mano. Lime, vou ficar batendo pra você aí, ó. Nossa! Ih, cara! Ai, a gente não vai conseguir nem jogar desse jeito. Para, para de bater. Para, 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 para. Cadê o Comédia que tava falando do Skulls? ZK. ZK. Meu Deus, Kajian. Tô falando, velho. Se não tivessem operado ele... Se não tivessem operado ele... Se não tivessem operado ele... Ace! 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 Eu avisei, não avisei? Tá aí, ó. Tá aí. Ele é da hora, pô. Ele é da hora, Tigrão. Às vezes você precisa de um cara querendo vencer, velho. Perdão pelo spoiler, velho. Eu falei que tu ia ver a cabeça veiuda do Kajian até o final desse jogo, velho. Falei ou não falei? Olha lá, olha lá. Será que é isso? Isso não é bonito não, baleiro. Seu capeta. Você ganhou ou se você perder. É impossível perder, pô. Ai, ó. Parabéns, eu sou o cara que mais joga pau na vida. Por isso aí, Salah, ele tá bombando. Que jogada, hein, parça. O Frodo Baggins. Oh, ele é tão bom. Ele é, na verdade, morto. E você vai fazer muito ruim se você desestimou um Baggins. Nice, very nice. Ou Monty the Balrog. Hades has been so good in these situations. He's still up. He's got another op shot. It's once again down to Waro against Glaive. And once again, Hades. And he's done it. Live, live, live. No time, no time. Waro's just high. Oh, God. No way. What? Not again. 0.5 seconds on the clock. Oh, God.